Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, mais um vídeo aqui pro canal, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, ó. Eu tô indo agora com a Márcia lá na cidade vizinha, chamada Piauú. Aquela cidade que já, né, a gente já bate cartão lá. Você já sabe que todos os vlogs que a gente faz de compra ou qualquer outra coisa é lá em Piauú. Então, nós estamos indo lá agora, por quê? Primeiramente, o principal motivo de tudo isso é porque eu vou retomar... Eu vou retomar. Eu vou retomar meus estudos, né, gente? Tipo o inglês. Pra quem não sabe, eu já comentei isso no canal algumas vezes, mas nem todo mundo sabe. Eu estudei inglês na FISC, né? Eu aprendi bastante coisa, porém, eu acabei trancando pelas condições, né, gente? Que na época ficou muito caro, porque cada módulo que a gente vai passando vai ficando mais caro ainda, né? Então, eu parei no intermediário 1, porém, eu só parei na escola, porque em casa eu continuava estudando do mesmo jeito. Porém, você sabe que quando a gente fica em casa não é a mesma coisa, né? Então, eu procurei, pesquisei algumas escolas e hoje eu tô indo em uma escola lá em Piauú, né? Já liguei, já marquei pra ir lá e tudo mais. Pelo que eu vi, gente, parece ser bem bacana, tá? E uma das coisas que eu mais gostei é que a própria escola, todo ano, né? Tipo, todo ano mesmo, eles fazem um tipo de intercâmbio. Então, quando eu tava conversando com a... Eu não sei se ela é gerente de lá, não sei. Ela falou que no ano passado eles foram pra Argentina. E agora, daqui a duas semanas, eles estão indo pra Londres. Vão conhecer Paris e tudo mais. E no ano que vem, eles vão fazer o intercâmbio pro Canadá. Então, assim, eu vou entrar, né? Tipo, não vai ter mais aula esses dias, porque nós já estamos no final do ano, praticamente, né? Então, eu vou começar as aulas em fevereiro. Porém, já tenho que ir logo ver o negócio da matrícula, valores e tudo mais. E aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu adiantar pra vocês. Se for da vontade de Deus, né? Claro, mas... O intercâmbio pro Canadá vai ser em setembro. Então, se eu entrar na escola agora, já vou poder participar do intercâmbio, né? E, com certeza, eu vou querer muito ir, porque é meu sonho, né? Vocês já sabem. Já falei várias vezes aqui no canal sobre os meus sonhos. Mas, então, a gente tá indo lá agora, né? E eu tô cheio de expectativa, cheio de vontade, né, gente? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí, eu vou aproveitar que eu tô lá em Piauí também. Vou passar nas lojas lá de imóveis. Porque eu preciso procurar uma cama pra mim, né? Eu já falei no vídeo também, não sei se vocês lembram. Minha cama tá daquele jeito. Tipo assim, a gente mexe em cima, parece uma escola de samba mesmo, entendeu? Tá muito zoada. As grades estão bem ruins, sabe? Qualquer hora vai desabar. Então, eu vou passar lá e vou ver se eu encontro camas também. Mas, eu não tenho dinheiro hoje, eu não vou comprar. Hoje, eu só vou mesmo olhar pra ver se tem, né? Aí, depois, se eu não tiver dinheiro, eu volto lá e compro, né? A Márcia me deu a ideia de comprar uma cama igual a dela, assim, tipo baú. Porque dá pra guardar um monte de bagunça, assim, baixo, né? Tipo roupa de frio, as coisas que não usa. E eu até achei uma boa ideia, porque eu tava pensando também de futuramente comprar um guarda-roupa. Mas aí, no caso, como se eu chegar e comprar essa cama box, eu vou colocar as coisas que eu não utilizo com tanta frequência, assim, dentro da box, que aí já alivia o espaço do guarda-roupa, né? Então, vai ficar assim. Eu vou lá dar uma olhada. Se, de repente, eu gostar de alguma cama, alguma coisa, vocês vão ver porque eu vou mostrar tudo pra vocês no vlog, tá? Mas eu tô muito ansioso, gente. Não aquela ansiedade, mas, tipo, uma ansiedade boa, sabe? De saber que eu vou voltar a estudar de novo, graças a Deus. Tipo assim, aqui na minha cidade não tem escola de idiomas, né? Mas, aqui do lado também é pertinho. É uma pena que eu não posso ir de moto, né? Porque eu não tenho habilitação. E outra coisa também, que deixa eu logo falar aqui pra vocês, que eu vou tirar minha habilitação também ano que vem, né? As al... ano que vem não. Talvez eu vou começar esse ano ainda. Ainda estou vendo com a escola como é que vai ficar. Porque, se eu não me engano, parece que entra turmas novas todo mês. É uma coisa assim. Porém, eu vou também, depois eu vou saber. E, futuramente, vocês vão saber das coisas que vão acontecendo, tá, gente? Só tô adiantando algumas coisas pra vocês, que eu já fiquei bem feliz de saber que eu vou voltar a estudar. E ficar parado não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa na nossa vida. Então, se você é novinho aí no canal e ainda não se inscreveu, não sai desse vídeo sem se inscrever nesse canal, tá bom? Já aproveita, deixa aquele like também pra ajudar aí na divulgação do canal. E me siga no meu Instagram e no meu Facebook, que eles sempre estão passando aqui na tela. Então, eu já tô bem arrumadinho aqui, né? A caráter. Essa camisa aqui é a primeira vez que eu tô usando ela. Eu comprei lá em São Paulo, eu gostei muito. E eu vou de chinelo mesmo, viu, gente? Ó, minha bolsinha de colocar uma câmera. Procurei tanto por essas bolsinhas e acabei achando lá em São Paulo. Uma aquelas barraquinhas, sabe? Que fica na rua. Eu paguei nela, acho que foi... Era 25, aí depois eu... Não sei, parece que foi 20 reais que eu paguei, não sei. Foi uma coisa assim, mas eu acabei pagando barato. Eu achei barato, porque eu tava vendo no site umas que tava bem mais caro que essa. E ficou bacaninha, porque eu uso assim de lado, ó. Tá vendo? Dá pra colocar carteira, celular, o que quiser aqui dentro. Agora já é 1h21, né? Nós estamos indo agora. A Márcia também tá aqui, né? Lá vai comigo, Márcia. Com certeza. Ô, gente. Estou com vocês. É um passear, né? Tá com o chamovo na bomba dele. Com certeza. A gente vai lá pra Piau, né? E, gente, Piau é bom, porque, tipo... É um lugar super movimentado, sabe? É gostoso de andar, né, Márcia? É, aí eu fico meio que visitando um pedaço de São Paulo, né? É meio que um pedaço de São Paulo mesmo, falou a verdade. Então a gente tá indo agora, né? Nós... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os dois com moto e a gente vai pra Piau de quê? De pé. Porque a gente não tiramos a nossa habilitação. Por isso, gente. Ó, depois que a gente vai tirar a nossa habilitação, né, Márcia? Em breve, não me diga. Porque não dá, gente. A gente vai ficar sem habilitação, não. A gente precisa resolver algumas coisas. Não pode sair de moto, porque, né? Se a gente for parado, a gente perde a nossa moto. Mas é isso. A gente vai pra rodoviária agora. Lá a gente vai ver se... Eu não sei o horário que o ônibus passa. Mas se a gente não conseguir pegar o ônibus, a gente vai de perua normal. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, gente. Eles já terminaram de fazer aqui a estrada, ó. E tá, tipo, tudo assim agora. Essa semana passou a última camada que faltava. E agora tá assim, ó. Tá perfeito pra andar de moto. Acabamos de chegar aqui na rodoviária, né? Prazer rodoviária, ó. Não parece uma rodoviária, mas parece uma pracinha. Mas aqui é rodoviária, tá, gente? Então agora a gente vai esperar. Porque acabou de sair uma perua aqui pra Ipiaú. Então tem que esperar mais ou menos uns 30 minutos, né, Márcia? Chá de banco. É, gente. Agora a gente tem que sentar e esperar. Então, gente, olha só. Esperamos um pouco, né? Mas agora a perua tá saindo agora, né, Márcia? Com três pessoas. Ficou mais ou menos uns 20 minutos ainda, né? Eu tenho que trocar nisso. Tá saindo com três pessoas, tá, gente? Mas ainda bem que tá saindo. Então agora vai gastar mais ou menos uns 10 minutos. Porque a estrada agora tá boa, como eu já falei pra vocês, né? 10 minutos não, moço? 14. A gente gastou 9 pra chegar lá de carro. É, então já correu demais. A gente correu demais. Não, porque em 9 minutos a gente vai rolar. Gente, olha só. Acabamos de chegar aqui em Piauú, né? Antes de ir lá na escola, nós vamos passar num lugar aqui onde vende coisas de computador. Essas coisas assim, sabe? E Márcia vai lá vender o notebook dela, né, Márcia? Vou ver se eu acho, gente, alguém que compre por um preço mais acessível. Que eu queria dar um presente pra Fabinho, né? Que é segredo. Só vou falar no meu canal se ia crescer. Se quiserem saber, vão ter que saber lá no canal da Márcia, viu, gente? Todo mundo já sabe que Márcia tem canal, né? Quem não sabe ainda, ó. Tá passando aí na tela. Masquinha de Jesus. Isso aí. Então a gente vai passar aqui agora pra ver o negócio e depois aqui a gente vai pra escola. Então Márcia vai aqui nessa loja, né? Pra ver se compra notebook. E a gente já sabe o lugar que compra, né? Como notebook, celular, essas coisas assim usadas. Mas ela vai ver aqui pra ver se compra também. Saímos da loja agora, né? Essa loja aqui não compra. A gente vai em um aqui que Márcia tem certeza que compra, né, Márcia? É, pelo menos ele falou que queria, né? Vamos ver se ele vai querer hoje, né? Então a próxima loja, gente, vai ser essa aqui, ó. Hitec Informática. Márcia vai entrar agora aqui pra ver se eles estão comprando ainda. Na época eles comprava, né? Vamos ver agora. Gente, acabamos de sair da loja também. O dono não tá aí, né? Então a gente vai logo lá na escola. E vai resolver o que a gente tiver de resolver aqui. Aí antes de ir embora, a gente volta aqui de novo pra ver. Já chegamos aqui, né? O nome da escola é Hedrey. Aqui ensina inglês e espanhol. Foi uma escola bem requisitada aqui, né, pra mim. Por isso que eu vim direto. Então vou entrar aqui agora. Eu vou conversar pra ver como é que é as coisas, né? E aí depois que eu souber de tudo como é que funciona, gente, eu passo pra vocês. Márcia também vai fazer inglês, né, Márcia? Tu é doido. Tô zoando, vai fazer não. Então, gente, acabei de sair de lá de dentro, né? Já conversei, já acertei tudo. E assim, ó. Vamos começar... Vamos não, né? Eu vou começar a estudar em janeiro, né? No caso, assim, tinha a opção de fazer a aula em grupo, né? Tipo, os alunos tudo na sala e tudo mais. Mas as aulas normal vão começar em fevereiro, porque tem aquele recesso e tudo mais. Porém, como eu vou fazer particular, né? No caso, vai ser só eu e o professor na sala. Então vai começar um pouquinho antes. Vai começar no meado de janeiro. Então já fiquei super... Já tô super ansioso, na verdade, pra começar, né? E aí, sexta-feira agora eu vou vir. Sexta ou sábado. Ainda não decidi o dia. Pra eu poder fazer um teste, pra saber qual que tá meu nível de inglês. Pra eu poder... Eles especializar melhor no que eu preciso, né? Então é isso. Agora a gente vai passar em algumas lojas pra ver se a gente acha cama, colchão e tudo mais. E começar a... E é isso, né, Márcia? Por enquanto... Vou fazer orçamentozinho aí pra ver como que tá as coisas. Vou fazer orçamento, gente. Aí depois eu volto pra comprar. Então antes da gente ir pra loja, né, procurar as camas, vamos passar aqui pra tomar um sorvete bem rápido. Olha só, já peguei aqui o cardápio, né, de milkshake. Hoje eu vou pegar um milkshake também. Márcia falou que isso aqui é bem gostoso, ó. Milkshake ao vinho. Acho que vou pegar um desse de morango ao vinho. E tu vai querer qual? Deixa eu ver. Acho que vou pegar amora ao vinho. Não tô comendo amora. Gente, ó, tem amora, abacaxi e leite condensado ao vinho. Um grande milkshake de amora ao vinho. E um de morango ao vinho. Gente, olha só, já chegou aqui nossos milkshakes, né? A gente não vai ficar aqui tomando, porque a gente tem muita noja pra andar, né, Márcia? É, a gente vai lá, vamos sair e olhar. Já experimenta pra ver se é bom. Amora, viu, gente? Amora. Já fala aí. Sincera. Achei muito sem doce. É? Deixa eu ver. Eu vou experimentar agora o dela pra ver se é bom, gente. E por enquanto ela vai tipoar o meu, né? Tá bom mesmo? Docinho. Tá? Realmente, tá ficando assim, cara. Olha o meu. Tá um pouco sem doce. O meu tá bom. Tá bom, gente, até ele, tá? Você tem que ficar assim. Tá bom, né? Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês. É verdade. Eu tô sem doce da Márcia mesmo. Márcia até me reclamou, né? Eu nem tô diabética, viu, gente? Parece que você quer fazer pra gente diabética. Muito sem doce. Eu já tomei de morango ao vinho. É muito bom. Esse aqui não valeu a pena. Esse aqui tá gostoso. Tá bem docinho. O da Márcia é muito bom. E aí, eu vou dar, porque a mulher nem ligou. Foi pra eu botar açúcar. Márcia pedindo açúcar. Márcia pedindo açúcar. Então, gente, a primeira loja que nós amamos é essa aqui, ó. A Ricardo Eletro, que é a antiga insinuante. Camabox aqui tem bastante, gente. Olha só. Mas tem baú. Mas a gente vai ver se tem a baú, né? Na verdade, meu foco é comprar a baú. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Vai perguntar, né, como é que é. E daqui a pouco a gente mostra pra vocês, né? Se a gente encontrar. Mas se a gente não achar aqui, a gente vai procurar em outras lojas também. Felizmente, aqui não tem, né? A baú. Nós vamos passar na loja aqui do lado pra ver se encontra. Márcia já tá ali, ó. Vendo guarda-roupa pra ela. Luzona, não vai levar guarda-roupa não. Mas ela já tá olhando, né? Que o sonho dela é comprar um guarda-roupa super grande. Nós vamos agora na próxima loja, que é essa aqui, ó. Móveis Simonetti. Vamos entrar aqui pra ver se a gente vai achar. Então, gente. Box assim, ó. Tem em todas as lojas, tá vendo? Mas baú. O rapaz, se eu pesquisar aqui no sistema, pra ver se encontra. Porque parece que não tem aqui na loja. É bonita, né? Estofada. Tá quanto? 449 à vista. Só a cabeceira, no caso. Com essas cabeceiras aqui, gente, bem grande. Eu não quero ir assim pro meu quarto, porque ocupa muito espaço, sabe? Então, tipo, se eu chegar a comprar uma cabeceira depois, vai ser uma cabeceira do tamanho do colchão mesmo. Por caso contrário, eu vou deixar sem cabeceira. Eu ainda tô com... Eu não sei, na verdade, se eu vou comprar cabeceira, né? Gente, olha só. O rapaz procurou lá, disse que até tem no sistema. Mas ainda não subiu pra loja. Então, ele não tem informação se é de casal, se é de solteiro, como é que é. E ele falou que breve vai ter, sabe? Mas a gente vai ter que dar uma volta aqui depois, pra ver se já tá na loja, no caso. Nós vamos em uma loja aqui, gente, que é da Ortobon, pra ver se ela encontra. Márcia, acho que lá vai ter, né, Márcia? Com certeza ela tem, que já tem uma vez, só que tem a pedido, na verdade. Ainda tem isso, viu, gente? Às vezes não tem estoque, tem que fazer o pedido. Mas acho que vai passar em outras lojas aqui ainda, que tem ainda. Gente, então, agora estamos aqui na Magazine Luiza, né, pra ver se a gente encontra. Vamos ver, né, Márcia? Se a gente acha agora. Ó, gente, essa cadeira aqui, ó, mal bonita. Eu ia comprar dessas antes, ó. Mas depois achei aquelas com braço, achei mais bonita. Na verdade, ainda achei a minha mais bonita que esse modelo. Vamos logo ver a cama, né? Vamos ao que interessa. Então, a quantidade de camas aqui que tem são essas, ó. Aqui tem bem menos opção de que a outra. E, infelizmente, não tem a com box, né, gente? A baú, no caso. Então, gente, infelizmente não tem, né? A gente tentou ver pelo site também. Mas pelo site tinha uma marca... Móbil é, Márcia, não é a minha marca? Móbil? No site tem a tua de Móbli, mas eu não conheço o nome. Móbli, gente. Foi uma Pex, uma Flex e a Ortobon. É as que eu acho melhores. A gente vai agora na Ortobon direto, né, pra ver se lá tem. Porque como, tipo, é Ortobon, né, gente? Lá não é possível que não tenha. Gente, acabamos de chegar aqui, né, na Ortobon. Agora a Márcia já tá ali vendo, né, se tem. A mulher falou que tem, né? Vai ver no sistema. Aqui também tem aqueles travesseiros bem grandão, né? Que eu tenho um mesmo, sou apaixonado por ele. E tem alguns outros travesseiros também. Que depois eu tenho que dar uma olhada nos travesseiros. Porque o meu tá fazendo vergonha. Nós já saímos do Ortobon. Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi duas facadas ali. Caro demais, né, Márcia? Cama e colchão, três mil e pouco. Ah, eu sou surpresa de falar, gente. Porque eu tenho e eu amo a minha baú. Então eu acho que... Não, a tua baú foi barata. Eu paguei mil oitocentos na minha... Como é que era? Mas era mil oitocentos na vista. Eu ia pagar mil oitocentos na vista. Ela pagou a prazo, gente. Por isso que ficou caro. É, gente. Mas só que a minha vista era mil oitocentos. Mas eu achei muito caro de voar. Porque é o Ortobon. O Ortobon tá no mesmo. Só a base e o baú, no caso, né? Só o baú, fala. É, só o baú. Só o baú. Tava custando mil oitocentos. E ainda faltava o colchão. Que tipo, o colchão é caro, né? Então não adianta. Eu não vou comprar um baú pra colocar um colchão fuleiro. Tem que comprar um colchão bom também. E o colchão seria caro. Mas tudo o Ortobon é caro. Então tudo ia dar mais de dois mil, sabe? Então eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada ainda. Eu pegaria. Porque eu não quero pegar agora não, gente. Tô achando muito caro falar pra vocês. Na volta a gente passou aqui nessa loja, né? Aquela que a gente sempre vem. A dez e vinte. Só pra ver se tem alguma atualização, né? Alguma novidade. Deixa eu ver se tem uma mensagem. Eu gosto. Tá legalzinho, né? É. A vida começa depois do café. Gente, isso aqui foi feito pra mim, ó. A vida começa depois do café. Realmente. Literalmente eu isso aqui. Agora já tá começando a mudar a decoração da loja. Porque tipo, vai vir as coisas de Natal, né? Vou dar uma olhada aqui bem rápida. Gente, olha só. Sabe aqueles... Como é o nome disso, Márcia? Que eu não sei. Aromatizador. Aromatizador, então. Márcia falou que esse aqui é o melhor. Inclusive ela comprou um em São Paulo. Achando que aqui não tinha, né, Márcia? É, eu comecei que era marca-não. Então eu tinha pesado aqui mesmo. Esse aqui é marca Amazonas. Ela falou que é o melhor. Gente, eu vou levar um desse aqui azul, ó. Tá custando dez reais. É de Orvalho. Orvalho? É bom o cheiro? Márcia falou que o cheiro é bom. Vou levar um desse, então. Mas tem mais que tá embaixo, ó. Eu vou levar desse. Eu me identifiquei com esse aqui. Ah, não sei. Não parece cheiro de morto. Deus me livre, tá bom? Eu acho que ele é sabonete, hein? Prefiro esse aqui, ó. Aí no caso tem que comprar um potinho. Gente, assim, ó. Depois eu vou comprar. Existe, só que eu nunca cheiro de morto, né? Ele já cheirou. Ai, sei lá. No velório a gente sente o cheiro de morto. Não sei se não. Eu sinto, moça. Márcia não aguentou ver os quadros aqui, gente, ó. Já tá mexendo. Pena que eu só não gostei da frase, assim. Achei bem basiquinho, sabe? Mar doce lá. Tipo assim. Isso seria bom se tu morasse na praia, né? Pra ter um desse. Esse daí é o quê? Happy day. Happy day. Dia feliz. Olha isso, Lila, vaca, massa. Ela combina com ti. Fecha na casa, hein? No problema. Hoje eu só quero que... Ah, fechadinha não. Um zen? Esse doido aí tem embaixo. Logo? Ai, que feio. Não, muito econômico. Ah, eu não quero muito desenho, né? A gente tem vários quadrinhos aqui diferentes, tá vendo? Esse aqui, ó. Sorte, gratidão, atitude. Olha isso aqui, massa. Tipo nichozinho, tá vendo? É. De três, né? Aham. Tem branco e preto. Tem 20, ó. Quanto que é? Pequenozinho. É de plástico ou quê? Aqui é meio mole, aqui é duro. Aqui é plástico. Mas não cabe nada mesmo, só pra decorar, né? Ó, tem vários tipos de quadrinhos. Olha esse aqui, bonito. Ih, cada mais amou. Diferente, né? É. Cuidado, filha. Quebrou pra dor aqui, viu? Aqui tu tem a mão que deixa tudo cair. Gente, ó, tem bastante modelos aqui de quadro, de madeiras e tudo mais. Olha esse aqui também, ó. Diferente. Redondo, tá vendo? Bem bacana. Olha esse aqui, ó, de café. Bem bacaninha também. Tá custando 20 reais esse aqui. Nossa, carinho, hein? Misericórdia. Que negócio tem café, esse? É o quê? O mês do café? Ó, outro do café. Depois do café é o Mi Expresso. Nossa, que legal. Olha que criativo isso aqui, ó. Depois do café é o Mi Expresso. É. Legal, né? Ai, lindo esse. Pra colocar na cozinha, bacana. Pra pindular pão de prato, né? Uhum. Ó, pindular pão de prato e algum espaço. 4, 20 reais antes. Ah, qual é o Mi Expresso, gente? Ó. Eu não sei. É porta alguma coisa, né, Márcia? É porta lápis. Tira aí. Esse aqui vem um kit, ó. Acessório de mesa de computador, esse aqui. Esse aqui vem um kit pra colocar a caneta, essas coisas assim, ó. Tá 10 reais. E esse aqui também, ó. Tá 10 reais. Então eu vou levar um de cada. Tem na cor preta, na cor rosa, e azul e vermelho. Mas como minha mesa de computador já é preta, você colocar esse preto vai sumir, né? É. Então eu vou levar esse aqui, que é cinza, vai combinar com o tapete da minha casa. Gente, eu vou levar também um grampeador desse aqui, né? Tá custando 10 reais, né? 11 reais se for no cartão. Márcia não aguentou, vou ver essa vasilha, né, Márcia? Eu já tenho uma dessas, gente. É maravilhosa. Vale se for a pena. São freio no começo. 10 reais. Vem quantas, hein? Duas. Duas por 10, gente. Tem essa grandona ali também, ó. É 20. Que é 20 reais, né? É só ela, é 20 reais? É só ela. Ah, não. Com ela é 20 reais, né? Tem duas aqui, ó. Ah, tá. Com ela é 20 reais. E sem ela é 10 reais. Então, gente, já saímos da loja agora, né? Pegamos algumas coisinhas aí que vocês viram. E agora nós estamos indo lá, no lugar onde o homem vai comprar o notebook, né? Ver se ele já chegou. Olha só o tempo, gente, como é que tá. Continua assim, super fechado. Já choveu, já estiou, né? A gente já abriu o guarda-chuva, mas agora, graças a Deus, tá bem melhor. Márcia tá chegando aqui agora, né? De novo, pra ver se o rapaz já está aí. Saímos de lá, né? Infelizmente, o rapaz não comprou, né? Porque, tipo, ele queria dar um valor bem baixo, né, Márcia? É, e ele tinha me falado que dava 400. Então, agora eu já quero, tipo, chegar em 350 e 99 indica. Não é, gente? E Márcia deixou pra vender pra outra pessoa, né? Não roubei nem nada. Com certeza, ninguém é rico. E olha só a chuva, como já tá vindo ali com tudo, ó. A gente tem que ir correndo pro ponto. Senão a gente vai tomar um banho daqueles. Percorrendo por causa da chuva, ó. Já começou a chover aqui. Olha como é que tá o tempo. Mudou totalmente. Agora a gente vai esperar mais ou menos uns 10 minutos pra perua sair, né? Tem que esperar as pessoas chegarem aqui pra poder lotar a perua. Gente, acabamos de chegar aqui, né? Super cansado. Já vai dar 5 horas agora, falta 10 minutos. E Márcia já veio atrás, né, gente? Pra fiscalizar, dá logo um oi aqui pro canal, filha. Oi, gente. Vem atrás de mim já foi. Eu não tô fiscalizando nada. Demorou chegar, vem atrás. Vai dar massa pra ver se já chegou. Tchau. 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 Tchau.